Oi, tudo bem com vocês? Aqui é a Nisse. Vamos fazer mais um vídeo hoje de replante num porquinho. Eu quero fazer o que eu vi no vídeo do Vando e da Fabi Terraris. Muito bacana, gente. Quem não assistiu, vão lá e assistam. Bem bacana o porquinho que eles fizeram com o Senesse. Ficou uma graça. Aí na minha viagem eu encontrei ele um e quero fazer igual. Lá no fundo tem outra petúnia se exibindo para vocês. Uma cor linda, maravilhosa, que eu plantei num vaso auto-irrigável. Que tem uma abertura na superfície ali. A gente coloca água e pode esquecer. Porque ela gosta de umidade. Só que não devemos molhar as flores nem as folhas. Somente na terra. Vamos lá, então? Aqui, ó, eu deixei separadinho o Senesse azul, que eu achei o mais legal, né? Esse verde, ele tá miudinho, ó. E bem fininho. E o... Sedum, né? Rubro Tiquitum, ele... Ah, ele quebra por qualquer coisinha, né, gente? Eu fiquei até com medo de tocar nele. Aqui eu já coloquei, então, brita, o meu substrato, né, que é terra adubada, areia, casta de ovos, farinha de osso. Aqui eu já tinha tirado ele do vasinho. Pra adiantar o vídeo, né? Tá bem enraizado, ó. Acomodar ali. Completar com terra. Só que o Senesse, ele é uma suculenta que gosta de mais umidade. Eu já observei que ele ficou triste quando eu molhava menos. A planta tem disso, né, pessoal? Elas falam pra gente do que elas estão gostando ou não. É só a gente ter um pouco de atenção. Trocar o lugar, trocar de vaso, mais água, menos água, tudo isso ela vai mostrando pra gente, né? Se estão gostando ou não. Assim como a petúnia, ela adora água. Então, todos os dias de manhã e de tardezinha, eu tô sempre molhando. Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal, que estão deixando o seu comentário. É muito legal receber o carinho de vocês. Não esqueçam de deixar o joinha, tá, gente? É muito importante pro canal. Aqui, como sempre, já fiz aquela sujeirinha básica, né? Vou dar uma molhadinha. E vou observar se ele vai gostar desse vaso de cerâmica também, né? Uma circulante que não se adapta bem. O que vocês acharam, ó? Eu achei que ficou uma gracinha, né? Então tá, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu joinha e o seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.